Sucesso em todo o Brasil! E elas gostam de gasolina! Só quem tá felizão, grito aí! Isso é XD, seu rapaz! Quando eu faço de Hilux, as alquinhas gafas E só porque tenho dinheiro, e sou raqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha Hilux Eu quero ouvir todo mundo cantando por mim assim E gostar de gasolina! E elas gostam de gasolina! Sua azul eu ligo, meu paredão! E as novinhas se colocaram que a gata do veterinário E elas viram na pegada do patrão E andando na minha Hilux só porque eu digo assim Gostar de gasolina! E elas gostam de gasolina! Gostar de gasolina! É sucesso em todo o Brasil, meu irmão! E as novinhas, as novinhas gafas Só porque tenho dinheiro, e sou raqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha Hilux E as novinhas, quando eu chego, eu digo assim E elas gostam de gasolina! E elas gostam de gasolina! E elas gostam de gasolina! Manda de roupa aí! E elas gostam de gasolina! E elas gostam de gasolina! Aos e aracaxu doemi! Satisfação imensa que é da de vocês, viu? Tamo junto Que pegada é essa, meu irmão Obrigadão pela oportunidade Tamo junto, viu? Tô na mídia, meu parceiro, Cleide Estourado Tamo junto, viu? Esse cara aqui é o que divulga a gasolina Estourou, estourou Vamos fazer uma foto pra ficar na marcada aqui Bora aqui, Matheus Salve, galera Reginaldo Sama Eu tô na mídia, e você? Quer sua música em todas as plataformas digitais e ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal E vem pro Tona Mídia Porque o seu sucesso começa aqui, ó Tona Mídia Inscreva-se no canal E ative as notificações Curta as nossas redes sociais Tô na mídia No Instagram, no Facebook e no Twitter Acesse Tô na mídia ponto com ponto BR Tô na mídia Tô na mídia